O impeachment é uma forma disfarçada, é de eleição indireta. Eleição indireta, por que eleição indireta e não eleição direta? Porque se forem para a eleição direta, o povo não vota neles. É por isso, por uma coisa muito simples. Como é que é que vocês acham que alguém vai votar em quem quer reduzir direitos? Por que alguém desse país, desse povo esclarecido vai votar na perda de direitos que é o que eles querem nos impor?